Louvor não leva ninguém para o céu O que leva? Palavra É pão Isso aqui é pão Isso aqui desperta a minha geração nesta noite Porque tem muitos jovens aqui Que em nome de Jesus, depois que sair daqui esta noite Vai sair correndo atrás dos perdidos Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós Do que quando aceitamos a fé Vai buscar a minha igreja Pensa numa geração falida Pensa numa geração que não sabe mais o que é ser batizado com o Espírito Santo Que não sabe mais o que é dar glória Que não sabe mais o que é sentir a presença de Deus E não está nem aí se não está sentindo Mas eu vim aqui dizer para você Se preocupe em sentir a presença de Deus Se preocupe em receber Agora Agora agarraba a soreca Que vai rugir como um leão no meio desta geração Que vai dizer para o pecado Que ainda é pecado Vai dizer para o homossexualismo Que ainda é pecado Vai dizer para o lesbianismo Ainda é pecado Ainda é pecado E vai dizer a santidade Santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Tem alguém aqui nesta noite Que está orando e está dizendo Deus volta logo Maranata ao Senhor Jesus volta logo Eu vim pregar para alguém aqui Que está preocupado com o arrebatamento da igreja Eu vim pregar para alguém aqui Que está preocupado com a santidade Vim pregar para uma juventude Que ainda gosta de Bíblia Que ainda gosta da palavra Que ainda gosta da santidade Que aquele que foi fiel até o fim Deus dará para ele A coroa da vida eterna A coroa da vida eterna O fim vem Sobre os quatro cantos da terra Já é a última hora A coroa da vida eterna A coroa da vida eterna A coroa da vida eterna A coroa da vida eterna